Música Tudo bom? Olha, gente, pra gente fazer esse shortinho, a gente vai iniciar fazendo uma fileirinha com 41 cm de correntinha, tá bom? Depois disso, você vai ligar uma extremidade à outra, tomando todo cuidado pra que não entorte a correntinha, tá? Bom, depois disso, que você juntar as extremidades, fechando com um ponto baixíssimo, você vai fazer três correntinhas e vai trabalhar com um ponto alto em cada correntinha aqui da carreira de base, tá? Só pontos altos. Vamos lá? Até chegar na outra extremidade, aí eu volto com vocês. Bom, sobre a linha que eu estou usando, você pode usar qualquer linha ou lã de sua preferência, que peça a agulha de 3 mm de espessura, tá bom? O que você fizer aqui, essa fileirinha toda com pontos altos, a gente agora vai fazer o ponto barra. A gente vai fazer três correntinhas, aí vem nesse próximo ponto aqui, próximo ponto alto aqui, você vai fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente. No próximo, você vai fazer um ponto alto em relevo, pegando, ó, por trás. O próximo pegando pela frente, ó, pegando pela frente. E o próximo pegando por trás. E assim, vocês vão trabalhar quatro fileiras desse ponto barra, tá? E aí, a gente volta pra fazer, depois, a partezinha de baixo do montar realmente o shortinho. Mas, o agente, esse pontinho barra, você vai fazer quatro fileirinhas, tá bom? Vamos lá? Ó, lembrando, toda vez que chegar aqui, você vai fechar com um ponto baixíssimo, vai subir três correntinhas, e aí vai ficar mais fácil ainda, né? Porque cada fileirinha, você vai visualizar melhor ainda quem vai pegar pela frente, e o ponto alto que pega por trás, tá bom? Então, vamos lá. Aí, gente, chega aqui, depois que você fizer esses pontos, né, o ponto barra, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai subir aqui, vai colocar já a linha de sua preferência, outra cor, ou não, mantém a mesma cor. Eu vou trabalhar com o branco e com essa cor. Aí, você vai fazer três correntinhas aqui, e aí, vamos fazer assim, ó. Aqui, no caso, você faz quatro, só nessa primeira. Pula uma, e na próxima, você entra e faz um ponto alto. Aí, você vem, faz uma correntinha, pula um, e na próxima, outro ponto alto. Uma correntinha, aí vai de novo, pula um, no próximo, faz um ponto alto. E uma correntinha, tá? Então, você vai trabalhar, assim, com essa carreirinha, assim, essa fileira toda. Aí, a próxima, a gente vai trabalhar só com pontos altos. E a outra, desse jeito, a gente vai intercalando, tá bom? Vamos fazer desse jeito, o shortinho até completar. Mas, eu volto com vocês na próxima fileirinha, tá bom? Vamos lá. Terminando essa fileira, agora, a gente vai fazer o seguinte. Você vai fazer três correntinhas. E aí, você vai fazer assim, ó. Dentro desse da casinha, você faz um ponto alto. E, em cima aqui da casinha, ou desse pontinho alto, outro ponto alto. E aí, vai fazendo, ó. Dentro da casinha, um quadradinho, um ponto alto. Em cima do ponto alto próximo, faz outro. Aí, dentro do quadradinho, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto, tá? Então, ó. Vou passar agora pra vocês a orientação, porque você já viu que é bem fácil, né? Vocês vão trabalhar pegando daqui, certo? Medindo daqui, até completar 15 centímetros. Vocês vão trabalhar fazendo só isso que eu acabei de mostrar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai fazer até formar de 14 a 15. E aí, você vê o tamanho que você tá fazendo. Se quiser fazer 14, eu acho que talvez fique melhor. Eu vou fazer 14 centímetros, tá bom? Porque ainda vem a beiradinha da perninha, ele vai crescer um pouco mais. Então, vamos lá. Vamos fazer 14 centímetros, dessa forma que eu mostrei. Uma fileirinha com esses quadradinhos, e a outra fileirinha de ponto alto. Uma de quadradinho, outra de ponto alto. Ou, se você não quiser, você faz toda só de ponto alto, certo? Ou toda só de quadradinho. Mas eu acho que fica arrumadinho, né? Assim, mais fechadinho. E aí, eu volto com vocês pra gente fechar a perninha, a partezinha de baixo e finalizar o short, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui, ó. Já fiz, tá vendo como fica? Fica uns quadradinhos, mas eu fiz assim pra combinar com a blusinha que vocês viram na foto. Mas você pode fazer, se quiser, só com ponto alto, tá? Bom, depois aqui, né? Como sempre, short, calça, sempre do mesmo jeitinho. Vocês vão dividir, contar quantos pontos ficaram, né? No caso, a minha carreirinha terminou com pontos altos. De preferência, a sua também termina assim, tá? Então, você vai contar quantos pontos altos tem nessa última fileira. Vai dividir no meio, né? Volta certinho a metade pra um lado, metade pro outro. E vai ligar aqui. Aí, deixa o marcado lá e vamos ligar um no outro. Aí, faz três correntinhas. E aí, você vai ligar aqui. Logo depois do primeiro pontinho, depois do marcador, você vai ligar com ponto baixíssimo. Depois, você faz três correntinhas. E vai fazer novamente. Como a gente terminou esse com pontos altos, você vai fazer o próximo, né? Então, vai subir quatro correntinhas e vamos fazer o da casinha. Aí, pula uma. Na próxima, faz um ponto alto. Um ponto alto e uma correntinha. Novamente, pula um. No próximo, um ponto alto e uma correntinha, certo? E aí, você vai trabalhar essa fileira toda, tá bom? Vai passar aqui por cima, né? Vai tirar esse marcador. E aí, vai fazer até chegar aqui, né? Até chegar aqui. Bom, aí vai de você. Que jeitinho que você vai querer o short? Se você vai querer um short mais compridinho ou mais curtinho, certo? Porque lembrando que, por exemplo, se a gente fizer, eu vou fazer só essa fileira e mais uma de pontos altos. Vou formar duas fileirinhas. Porque depois eu vou fazer mais quatro desse aqui, com essa lã, certo? Com ponto barra. Então, já vai formar na perninha aquele, sabe? Já vai ficar bem grossinho aqui com esses quatro pontos. Então, já vai crescer muito. Então, eu só vou fazer uma carreirinha desse aqui. Com esses quadradinhos. Uma carreirinha com ponto alto. Entendeu? E depois a gente faz quatro pontos com ponto barra. Tá bom, gente? Aí eu vou ver direitinho se eu vou fazer três ou quatro. Talvez quatro fique um pouquinho largo. Vai depender do efeito. Como eu tô fazendo aqui com vocês. E eu não tinha feito ainda esse shortinho. Eu vou ver qual fica mais legal. Aí na próxima cena, vocês já vão ver como é que eu fiz, tá? Então, vamos lá, gente. Agora é muito fácil. Agora é só terminar essa parte. Eu já venho com ele praticamente todo prontinho. Você vai fazer, então, só pra relembrar, vai fazer uma fileira dessa. Chegou aqui, fecha com ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas e faz uma carreirinha inteira, como a gente fez aqui, né? Nessas fileiras com ponto alto. Pronto. Aí você corta, se você for fazer de outra cor, já corta a sua linha e faz o ponto barra. Três ou quatro fileiras. E depois aqui, a mesma coisa, né? Você vai pegar, vai começar em qualquer lugarzinho. De preferência, na partezinha das costas. Aí você pega na outra perninha. Você começa aqui atrás, mais ou menos. Pronto. Prende sua linha. Faz três correntinhas. Faz esses pontinhos de quadradinho. Aí terminar a fileirinha de quadradinho. Faz a outra do pontos altos. Tudo igual, tá bom? O que você fizer nessa perninha, você vai fazer na outra também. E aí eu volto com vocês pra mostrar como é que ficou. Vamos lá? E uma informação que eu tinha esquecido, ó. Eu fiz do comecinho, eu fiz mais, tá bom, gente? Porque eu achei muito... Fica curtinho com esse ponto. Então, eu fiz, ó. Deixa eu botar aqui bem certo. Eu fiz 16 centímetros, tá? Ao invés de 14, como eu falei, eu fiz 16. 14 ia ficar muito pequeno, curtinho. Não ia dar o efeito legal. Aí eu fiz 16 centímetros. Lembrando que eu tô fazendo pra um bebezinho, um recém-nascido, até um mês, dois meses, eu acho que dá. Tá? Vamos lá. E o shortinho pronto, certo? Eu dei uma adiantadinha pra, como eu falei pra vocês, mas olha só. É muito fácil, né? Depois que você termina aquela parte que a gente fez, é só fazer aqui as quatro carreirinhas com o ponto barra. Olha lá o efeito que dá. Na verdade, o efeito assim dá também de balãozinho. Quando a gente põe a fitinha, que a gente aperta um pouquinho. Então, você põe uma fitinha ou um cordãozinho, do jeito que você quiser. Aí você dá uma apertadinha, não muito, né? Dá uma apertadinha pra ficar assim, certo? E em cima a mesma coisa. Olha lá, que bonitinho que ficou, né? Pronto, gente. Tá pronto o shortinho. E logo, logo eu vou postar também pra vocês o sapatinho e a luvinha. Formando o conjuntinho completo, tá bom? Bom, peço a vocês que divulguem, se vocês puderem, no grupo de WhatsApp, de Facebook, pra dar uma forcinha pro canal, pra compartilhar com outras pessoas que também precisam dessas aulas. E é isso aí, gente. Um beijo, sucesso pra vocês. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto